Música Daquele pique Daquele pique Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho cabolado Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho cabolado Vá vapo, vá vapo, vá, bate a buceta no saco Vá vapo, vá vapo, vá, bate a buceta no saco Vem mulher, tô xingadão, tô loucão de baseado A novinha aqui do palio jogar por ser topo alto Vem mulher, tô xingadão, tô loucão de baseado A novinha aqui do palio jogar por ser topo alto Ai mulher, naquele pique, hoje eu como tua buceta Chapa, 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 chapadão de whisky Ai mulher, naquele pique, hoje eu como tua buceta Chapa, 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 ch Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho cabulado Vá, vá, pu, vá, pu, vá, pu, vá Bate a buceta no sapo Vá, vá, pu, vá, pu, vá Bate a buceta no sapo Vem mulher, tô xingadão Tô loucão de baseado A novinha aqui do palio joga buceta pro alto Vem mulher, tô xingadão Tô loucão de baseado As novinha aqui do palio joga bucetão pro alto A mulher naquele pique, a mulher naquele pique Hoje eu como tua buceta, chapa, 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 chapa Dão de whisky, a mulher naquele pique A mulher naquele pique, hoje eu como tua buceta Chapa, dão de whisky Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Passando a sereca por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Passando a sereca por cima de mim Merroja, merroja, chapa, 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 chapa Tchau, tchau.